156 minutos, 7h56 e atenção você que gosta de pedalar gente, em outubro acontece mais uma prova de montão bike aqui em Três Lagoas, o repórter Israel Espíndola tem as informações. Pois é, é o turismo de Três Lagoas se despontando dentro do cenário de Mato Grosso do Sul e nada melhor do que o esporte ser aí esse cartão de visita para outras pessoas virem conhecer. E no dia 13 de outubro, bem na semana do feriado prolongado, haverá uma prova de montão bike. Sobre este assunto eu vou conversar com a Adriana Oliveira, ela que é da empresa Nativos do Cerrado, que essa prova acontece lá no sítio Santo Expedito. Vamos falar da trilha, é uma trilha muito bonita, ela já está montada? Sim, ela já está montada, é uma trilha que dá mais ou menos 29 quilômetros, vai sair do sítio Santo Expedito, vai até o final do pontual do Faia e tem uma parte que pega a floresta de eucalipto e volta para o sítio. Agora Adriana, nesse dia, além da prova de montão bike, o que mais as pessoas vão poder encontrar lá no sítio Santo Expedito? Fora os ciclistas, a gente vai fornecer o café da manhã e um almoço também. O valor da taxa de inscrição? Taxa de inscrição, R$ 60,00 para as pessoas que vão estar no café da manhã e no almoço. Bom, então dia 13 de outubro, o que eu gostaria que se fizesse o convite? Então, eu convido a todos que quiserem conhecer o sítio Santo Expedito, é uma pegada agroecológica, o sítio é todo estabelecido nesse segmento e eu gostaria que todo mundo que faz parte da área de esporte ou que gosta da área rural, estejam convidados a participar com a gente. Agora Adriana, eu gostaria que você destacasse para a gente que Três Lagoas, essa parte aí de trilhas também, é muito rica, a natureza é muito, vale a pena conhecer. Sim, a natureza é exuberante, como eu falei, a gente trabalha com tudo agroecológico, temos uma horta lá também, um SAF, então quem quiser conhecer essa parte também vai estar à disposição, vai estar entrando em contato com outros agricultores locais também, não só no sítio Santo Expedito, mas durante todo o percurso vai haver produtores rurais que você pode estar convidado a conhecer também. Agora Adriana, para conhecer um pouco mais sobre a atividade aí do Nativos do Cerrado, rede social e telefone, tem? Instagram, Nativos do Cerrado TL, lá a gente coloca todas as informações, todos os cafés da manhã que nós fazemos, né? E vamos estar colocando mais informações sobre o percurso. E o telefone para contato? 679-9873-7987 Tá certo, Adriana, obrigado pela informação, olha só, a prova de mountain bike acontece no dia 13, esse aqui é apenas um aperitivo, ou seja, um convite, claro que durante esses meses a gente vai estar indo lá no sítio Santo Expedito, vamos falar ainda mais sobre essa prova de mountain bike que acontece no dia 13. Volto aos estúdios. Volto aos estúdios.